Olá, sejam todos bem-vindos neste canal. Antes de eu passar a proposta de hoje, deixa eu falar com vocês. Dê seu like, compartilhe esse vídeo com amigos, com os familiares, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações. A minha proposta de hoje é fazer uma touca do Palmeiras. Então, só pra não esquecer, bora tricotar! Deixa eu passar pra vocês o que eu fiz até o momento. Eu coloquei 82 pontos na agulha, trabalhei em ponto de barra um por um. Agora, eu vou iniciar com ponto. Eu vou estar mudando a agulha. A barra, eu fiz com agulha 4,5. O trabalho, eu vou estar utilizando a agulha número 5. Eu vou fazer oito carreiras na cor verde em ponto meia. Pronto, eu cheguei no último ponto da primeira carreira. Eu vou virar o trabalho. Todas as carreiras do avesso, eu vou fazer em ponto de tricô. Vou estar fazendo a sequência dessas duas carreiras, até completar oito carreiras. Aí, eu retorno pra falar com vocês novamente. Pronto, terminei as oito carreiras em ponto de meia. Agora, eu vou estar trocando a cor, tá? Eu vou usar quatro carreiras, agora, em ponto de meia na cor branca. Eu gosto do primeiro ponto, eu sempre fazer dois no primeiro, pra não ficar soltando o ponto, né? Pra ficar firminho. Então, eu vou dar continuidade, agora, com o ponto meia. Eu vou estar tecendo quatro carreiras em ponto meia, aí eu retorno pra dar prosseguimento. Pronto, agora eu vou estar fazendo quatro carreiras na cor verde. Pronto, agora eu vou estar fazendo quatro carreiras na cor verde. Mais uma vez, vou concluir as quatro carreiras na cor verde, aí eu retorno. Pronto, concluí mais quatro carreiras na cor verde. Agora, eu vou estar tecendo oito carreiras na cor branca, também em ponto meia. Pronto, agora eu vou estar fazendo quatro carreiras na cor branca. Eu vou estar tecendo as oito carreiras, aí eu retorno. Fiz oito carreiras aqui embaixo, quatro aqui, mais quatro e mais oito. Pronto, agora eu vou estar completando vinte e quatro centímetros desde o início aqui, da primeira carreira, tá? Eu só vou utilizar agora a cor verde. Eu já retorno. Pronto, já terminei vinte e quatro centímetros de comprimento. Cheguei no último ponto, faço ele normalmente, um ponto e meia. Na carreira do avesso, eu vou fazer todos os pontos em tricô, sem diminuir nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou estar tecendo até o final da carreira, eu retorno. Terminei os vinte e quatro centímetros. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem o arremate. Eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou fazer um ponto e meia. Eu vou pegar dois pontos juntos em meia. Eu vou continuar essa sequência, olha. Cada vez que eu pego dois pontos, automaticamente eu já diminuo um. Olha, vamos continuar aqui, ó. Dois pontos juntos. Eu vou estar fazendo essa sequência até o final da carreira, tá? Aí, eu retorno pra falar com vocês. Pronto, eu cheguei no último ponto, faço ele normalmente, um ponto e meia. Na carreira do avesso, eu vou fazer todos os pontos em tricô, sem diminuir nenhum, tá bom? Vamos lá. Eu vou estar tecendo até o final da carreira, eu retorno. Pronto, já terminei a última carreira. Agora, eu vou colocar todos os pontos dessa agulha na agulha de costurar. Obrigado. Agora eu vou unir todos os pontos, puxando levemente. E vou costurar aqui no pontinho, ó. Dou uma apertadinha bem de leve, assim. Vou dar um nozinho. Agora vamos iniciar costurando a touca. Deixa eu falar com vocês. No canal, já tem o vídeo que eu ensino a costurar. Gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou estar costurando a touca aqui na lateral. E assim que eu terminar de costurar, eu trago a touca pronta pra vocês verem. Então, eu tenho um irmão, que ele é palmeirense desde que era criança. E ele me fez esse desafio, fazer uma touca do Palmeiras. E aqui eu estou hoje apresentando pra vocês. Desde já, agradeço a cada um que está no meu canal. Muito obrigada. Quero agradecer especialmente a Deus por estar comigo nessa jornada. E até a próxima aula. E até a próxima aula.